Vê se eu tenho razão ou não. Você é jogador, Allan Kardec, e é difícil ter que dar entrevista toda hora, não é fácil. O Ticone trabalha na rádio, o Ulisses é um baita narrador, o Celinha aqui é treinador. Eu, às vezes, também é difícil ficar dando entrevista, não dá pra dar entrevista pra todo mundo. Mas não tem que faltar com respeito, né? Dá uma olhada, vê se eu tenho razão ou não. Se eu não tiver razão, eu calo a boca e fico quieto aqui. Vou pegar pra abrir, rapaz. Vou lá, vou lá. Hã? Como é? Fala, fala do... Vou lá, vou lá. Fala do brasileiro agora. O brasileiro que o time tá pontuando bem. O brasileiro, o time tá pontuando bem. Pensar no brasileiro agora, né? Subiu... Não entendi. Falar sobre o brasileiro. Tá pontuando bem no brasileiro, nas últimas oito rodadas, o time subiu bastante. Pra manter esse nível, né? Trabalhar e manter esse nível, isso mesmo. É isso. Obrigado. Obrigado. E aí, Ulisses? Falta de respeito tremendo, de educação também. Então faz assim, ó. Se você não quer dar entrevista, não dá entrevista, velho. Pra fazer isso... Não dá entrevista. Você me desculpa, eu não vou dar entrevista. Uma falta de respeito, de educação tremenda, lamentável. Sou eu, Pedro, me colocou na cabeça, velho. A imprensa não tem culpa que ele não tá jogando nada, que é o 3 por 1 que eu não tenho. E que eu defendo ele. Se tem um cara que defende esse cara, sou eu há muito tempo. Eu não defendo. Ó, ó, fala aí, ó, meu. Ó, não dá, jogamos mal, desculpa aí, jogamos mal, não temos condição. Vamos melhorar, vamos pra cima, tá tudo certo. O Danilo falou isso, o Ralf falou isso, o Tite falou isso. Todo mundo reconheceu. Olha, não tô afim da entrevista, tô irritado, não dormi bem, o gol foi a porcaria, acabou. É, meu. Você me desculpa, uma outra hora a gente conversa, acabou. Isso, marcamos, não tem problema nenhum. E que ele é bom menino. Digo que se ele passar, ele é um moleque humilde, é um moleque sensacional. É assim, é, ele é porque eu conheço ele há muitos anos. É, eu não sou amigo dele, mas ele é, mas também tem que entender às vezes...